...deputado, que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a reunir, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios do senhor Bilac Pinto, secretário de Estado de Governo, da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos números 1.708 e 1.808, a 18 de 10 de 2019 e 1.815, a 1.818 de 2019 e 1.820 de 2019, publicado no Diário do Legislativo de 10 de 10 de 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Registramos aqui a presença do deputado Marquinhos Lemos e da deputada Ione Pinheiro, participando aqui, que são membros efetivos da comissão. Sobre a mesa, requerimentos originados do evento que teve aqui na Assembleia Legislativa, do Assembleia Fiscaliza, e que foi originado alguns requerimentos que eu vou fazer a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, os deputados que este subscrevem, requer nos termos regimentais do artigo 100, inciso 9 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa 2.705 de 2019, seja enviado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações sobre os critérios utilizados pela Secretaria para estabelecer as prioridades apresentadas no catálogo de obras lançado pelo governo do Estado e o porquê de existirem poucas delas elencadas para a região norte de Minas, em relação às demais regiões, mesmo que haja ali uma grande quantidade de obras importantes paralisadas ou a serem iniciadas. Por oportuno, informamos que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, extraordinária pró-ferrovias mineiras. Assembleia Fiscaliza, realizada em 15 de 10 de 2019, que teve por finalidade a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade relativamente ao segundo quadrimestre de 2019, em cumprimento ao artigo 54 da Comissão da Constituição do Estado, em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento também originado do Assembleia Fiscaliza, que requer nos termos regimentais seja encaminhado pedido de providências à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, para que inclua o governo federal como possível parceiro para a execução das obras priorizadas no catálogo de obras. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento, esse próximo requerimento aqui, requer seja realizada audiência pública em Belo Horizonte, com participação do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, e do diretor-presidente da Fundação Renova, visando a apresentação e a definição dos empreendimentos a serem financiados pela Fundação, a título de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco, entre os quais a pavimentação da rodovia LMG 760 e a revitalização do Parque Estadual do Rio Doce. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O próximo requerimento. Requer, nos termos regimentais, seja enviado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações sobre o andamento das obras no córrego do Ferruge e no Riacho das Pedras em Contagem, e os entraves atuais e futuros, já previstos, que possam impedir a sua conclusão. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento também dos deputados desta comissão, requer sejam encaminhados pedidos de providências à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, para que viabilize o aumento do valor da Bolsa Moradia pago às famílias desassentadas em função das obras no córrego do Ferruge, em Contagem, quantia que permanece inalterada, desde que as suas famílias tiveram que deixar suas moradias há quase 10 anos. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados desta comissão, que requer, seja encaminhado nos termos regimentais, pedido de providência da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, para que priorize a execução das obras do Parque Estadual Fernão Dias, em Contagem, a qual poderá ser realizada, inclusive, por meio de emendas parlamentares. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados, também desta comissão, seja encaminhado ao presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa, pedido de informações sobre a previsão de investimentos necessários para a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios atendidos por esta companhia, nas regiões Norte e Jequitinhonha. Em votação, o requerimento. Então, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados, desta comissão, deputada Ione, deputado Marquinhos Lemos, e essa deputada também que nos fala, o que requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente da Copasa, Serviço de Saneamento Integrado, do Norte e Nordeste de Minas Gerais, Copanor, pedido de informações sobre a previsão de investimentos necessários para a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos termos, nos municípios atendidos por esta companhia, nas regiões Norte e Jequitinhonha. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados desta comissão, seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providência para que, por meio de sua empresa subsidiária, já criada, mas ainda não implantada, devolva parcerias com a iniciativa privada, de forma a captar recursos para os investimentos. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Próximo requerimento de autoria dos deputados desta comissão, seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providências para que cumpra os compromissos assumidos e não cumpridos com a Prefeitura de Sarzedo. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados desta comissão, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Copasa, pedido de informações relativas ao estudo elaborado pela companhia que prevê os impactos da eventual aprovação, na forma como se encontra hoje o projeto de lei 3.189, de 2019, que estabelece o novo marco legal do saneamento e tramita no Congresso Nacional, na hipótese de a Copasa não vencer a licitação para a renovação dos contratos com os municípios em que operam os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. em votação o requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados desta comissão, que requer, seja encaminhado, pedido de providências para que parte do lucro apurado pela Copasa seja destinado aos investimentos necessários para cumprimento das metas de universalização, tendo em vista que todo o lucro apurado no exercício de 2017, no valor aproximado de 550 milhões, foi integralmente distribuído aos acionistas como dividendos. Em votação o requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados desta comissão, que requer nos termos regimentais, seja encaminhado o pedido de informações ao presidente da Copasa quanto às ações que estão sendo planejadas para minimizar os problemas de suprimento de água em Montes Claros e demais municípios no entorno, especificando o projeto de construção de adutora para captar água diretamente do rio São Francisco. Em votação, o requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados desta comissão, que requer nos termos regimentais, seja encaminhado pedidos de informações à Copasa para que apresente o cronograma de investimentos necessários para a complementação do serviço de esgotamento sanitário dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo, uma vez que a estação de tratamento de esgotos, recentemente construída pela Copasa, atende apenas 43% da população de Coronel Fabriciano e 77% da população de Timóteo. Em votação, o requerimento, às deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados desta comissão requer seja encaminhado pedido de providências à Copasa para que, em articulação com a Prefeitura do município de Resplendor e com a Fundação Renova, busque alternativas para solucionar o abastecimento de água no município de Resplendor, uma vez que a população rejeita o Rio Doce como manancial e, por isso, o município vem sendo abastecido por meio de caminhões pipa que fazem cerca de 30 viagens por dia para levar a água captada no Rio Manhoaçu para tratamento no município. Em votação, o requerimento, às deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados desta comissão que requer nos termos regimentais seja encaminhado pedido de providências à Copasa para que, em articulação com as prefeituras dos municípios de Resplendor e Itueta, com a Fundação Renova e com a CIP Rio Doce, busque soluções para a reparação dos impactos relativos à recuperação do Rio Doce e à necessidade de investimento nas estações de tratamento de água dos referidos municípios. Em votação, o requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados desta comissão, que requer nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de providências à Copasa para, em articulação com as prefeituras dos municípios de Resplendor e Itueta, com a Fundação Renova e com a CIP Rio Doce, unificar forças para mitigação dos impactos causados no abastecimento de água dos municípios atingidos pela lama da barragem da Samar, em especial para a viabilização de investimentos na melhoria das estações de tratamento de água nos municípios de Resplendor e Itueta, em votação o requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados desta comissão, que requer nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de providências à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDESI, e ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para que sejam desenvolvidas soluções para remoção e reassentamento das famílias alojadas, residentes em faixas de servidão e de linhas de transmissão. Em votação, requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados desta comissão, que requer nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de informação ao presidente da CEMIG sobre investimentos em cultura, especificando valores, beneficiários e projetos nos últimos quatro anos, incluindo o exercício atual. Em votação, o requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados desta comissão, que requer nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de informação ao presidente da CEMIG sobre a efetivação das ligações ou de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica nos postos artesianos utilizados para abastecimento público das regiões norte de Minas, Jequitinhonha e Nordeste de Minas, que estejam com atendimento pendente nesta empresa, consubstanciada em relatório com cronograma em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados desta comissão, requer seja encaminhado pedidos de providências à CEMIG para que reative o programa Campos de Luz ou similar em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados desta comissão, que requer nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de providências à CEMIG para que desenvolva ações que elevem o nível de complência da empresa, complência da empresa, especialmente em relação ao tratamento dispensado aos seus consumidores. em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Mais alguns requerimentos. E tem um requerimento de minha autoria. eu vou apresentar esses e, posteriormente, passo a presidência para o deputado Marquinhos Lemos para que apresente requerimentos de minha autoria. Requerimento de autoria do deputado Fernando Pacheco, que requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública de convidados para debater a atuação do sindicato e organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais ou Seng no desenvolvimento dos municípios mineiros. Em votação o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Oswaldo Lopes, de número 4.847, o deputado que ele subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a possibilidade de fechamento do aeroporto Carlos Prats, localizado nesta capital. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Alencar da Silveira, que requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a possibilidade de fechamento do aeroporto Carlos Prats, localizado nesta capital. em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a palavra para o deputado Marquinhos Lemos para a apresentação de requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão 4.801, 2019. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103, para receber do regimento interno, seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Maria Angélica Rodrigues Nunes. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação a Glaucio Sattler, júnior, presidente do Conselho Superior e presidente interino na Associação Comercial e Industrial e de Prestação de Serviço Coronel Fabriciano na Rua José Anastásio Franco, 78, Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Sala das Comissões, 22 de outubro de 2019, deputada Rosângela Reis. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência a nossa presidenta Rosângela Reis. Agradeço o deputado Marquinhos Lemos. Temos aí requerimentos da deputada Ione Pinheiro também, que será apresentado o requerimento. Deixo a palavra com a deputada Ione Pinheiro para que faça a apresentação dos seus requerimentos. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputado Marquinhos. Bom dia a todos. Bom, esse é um assunto com o requerimento que eu quero apresentar. É um assunto sério que eu fui surpreendida por uma jovem de 13 anos de isso que está acontecendo na internet. Nós sabemos que a internet é uma ferramenta de busca, o Google, é uma ferramenta que nos ajuda muito, é um site que nos ajuda muito para aprimorar pesquisas consultas de pesquisas. Mas eu acho que cada vez mais eles têm que ser zelosos, cuidadosos e têm que se autopoliciar. Sou filha de uma educadora, de uma mulher que trabalhou, que deu mais de 60 anos da vida dela na educação. E ela, para mim, é um grande orgulho de ser filha de uma professora. Na minha cidade, nós tivemos Dona Helena Antipoff, que é uma mestra, um exemplo, uma mulher ímpar na educação. E, quando a gente busca, gente, o significado dessa palavra professora no Google, nós fomos surpreendidos. Mas surpreendidos, deputado Marquinho, do lado muito ruim, do lado humilhante para todos nós, professores, mulheres e professores também, acho que para todos nós, mineiros. Então, eu estou aqui hoje apresentando um requerimento solicitando que seja encaminhado à diretoria do Google Brasil em Belo Horizonte, pedido de informações e explicações sobre os fatos narrados no seu site de pesquisas e buscas, onde ocorrem gravíssimas ofensas às mulheres professoras. Queremos ainda que o Google faça uma retratação pública e amplamente divulgada. Quando a gente, hoje, entra no site e nós queremos saber o significado da palavra professora, professora, que sempre, o professor, que deveria ter sentido voltado à educação, ao saber, ao aluno, à escola. Nós fomos surpreendidos com esta definição do Google. Prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual. Isso é uma falta de respeito. É uma falta de respeito, isso é uma vergonha para todos nós, mineiros, brasileiros. Eu acho que nesta casa, nós temos que pegar, pedir informações que eles retratem. Nós merecemos respeito como todas as professoras. Então, eu quero que, hoje, apresentarem esse requerimento em conjunto com a deputada Rosângel, com o deputado Marquinho, que é importante estar aqui. quando nós temos aqui uma professora que é uma mestra, que é uma educadora, um exemplo para nossos filhos, um exemplo para todos nós, passar por essa humilhação num site de pesquisa que deveria ser uma ferramenta de utilidade, que tem que ser aperfeiçoada, que ela é de uso de todos nós. Ela entra nas nossas casas. Obrigada, presidente. O deputado Ione está apresentando um requerimento ao qual também estarei assinando essa autoria e gostaria de passar a presidência para o deputado Marquinhos Lemos para que possa aprovar esse requerimento. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103. terceiro é do regimento interno seja encaminhado à diretoria do Google Brasil e Belo Horizonte pedir de informações e explicações sobre os fatos narrados na documentação Anecas sobre o episódio no qual esse website de pesquisas e buscas na internet teria publicado gravíssimas ofensas às mulheres professoras. requer ainda que o Google Brasil faça uma retratação pública e amplamente divulgada. Deputada Ione Pinheiro assina esse requerimento Juntamente com a nossa presidenta deputada Rosângela Reis pela ordem presidente 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 realmente a deputada Ione Pinheiro traz aqui essa informação e esse requerimento a essa comissão ao qual estou assinando com a deputada também vai estar nas outras comissões é grave e gravíssimo essa informação acabei aqui de entrar agora no Google onde fala que o substantivo feminino mulher que ensina o exército professorado aí dois ponto dois brasileirismo prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual isso é muito estranho eu vou passar a fazer as outras pesquisas aqui que estão aqui busca no Google define significado de professora como prostituta e aqui nós temos deputado Ione é que entrar com uma ação contra uma ação judicial contra essa empresa essa empresa Google que coloca aqui como uma palavra como do brasileiro esse significado e trazendo aqui um pejorativo a todos os profissionais da educação isso do Brasil do Brasil então isso é muito grave e nós temos que tomar providências maiores além de podermos aqui fazer esse pedido ao Google nós temos que entrar com uma ação mesmo judicial e criminal contra essa empresa então nós temos que mobilizar deputada conte comigo para que nós possamos encontrar aqui caminhos de que realmente eles possam aqui reparar esse dano que estão trazendo aí para a educação do Brasil para a formação desses adolescentes no nosso país e que também trazendo danos também aos profissionais da educação parabéns aí pela iniciativa deputado e onde pinheiro você também pode contar com o meu voto aqui até porque também como você falou de sua família tinha uma professora sua mãe minha mãe também foi professora diretora de escola lá na minha cidade e contribuiu muito com a formação de cidadãos cidadãs lá no meu município sempre teve muito respeito pelas pessoas e pelos alunos sabe onde ela trabalhou por muitos e muitos anos minha mãe chegou a trabalhar teve que trabalhar 38 anos porque devido a uma lei que ela tinha sido muito tempo diretora aí teve que compensar esse tempo e acabou tendo que trabalhar 38 anos então tem aqui minha solidariedade meu respeito e minha aprovação também junto a esse requerimento que nós esperamos que de fato tenha uma resposta mais rápida e que isso aqui também seja excluído nas páginas do Google então coloco o requerimento em votação aos deputados e deputadas que o aprovam permaneço como estão aprovado agradeço aos deputados com a palavra deputada Ione Pinheiro bom eu acho que quando é notícia boa também nós temos que falar e dar notícias boas eu queria aqui parabenizar o nosso chefe da Polícia Civil doutor Wagner Pinto pelas nomeações dos novos delegados acho que é um compromisso que ele assumiu e está cumprindo com o povo mineiro quero aqui agradecê-lo imensamente em nome também de todas as mulheres de Birité Sarzedo Mário Campos pela delegada que foi nomeada para assumir a delegacia das mulheres lá de nossa cidade de Birité muito obrigada doutor Wagner na oportunidade eu parabenizo pelo brilhante trabalho que ele vem desempenhando a favor de Minas Gerais obrigada presidente agradecemos a deputada Ione Pinheiro agradecemos os deputados cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos estão todos os requerimentos eu vou então Obrigado 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 E aí 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 E aí